Fala galera, bem vindo a mais um vídeo no canal. Galera, hoje eu tô com esse notebook aqui, é o Notebook Ultrateam S23 da CCE, vou aproximar aqui para vocês verem o modelo, a configuração dele, ele é slim, fininho, vou mostrar para vocês aqui um problema que tá acontecendo com ele, chegou para mim aqui um cliente, e o cliente levou autorizado, eles falaram que tinha que trocar a placa, é aquela velha história né, cada um trabalha da maneira que convém, e você não tem necessidade de enganar as pessoas, porque pô, quanto mais coisa errada você faz, mais volta para vocês, eu penso assim, então, o cliente chegou, conversou comigo sobre o que tá acontecendo, eu fui, mandei ele trazer o notebook, tá, e o que tá acontecendo é isso aqui ó, eu vou ligar ele aqui para vocês verem, ó, ele liga o notebook, o notebook não inicia, ele simplesmente palha nessa tela de boot aqui ó, tá vendo aqui? Então, cai nessa tela de boot aí e daí não sai mais, tá? Por exemplo aqui ó, posso dar enter, posso dar enter no de baixo, nada vai funcionar. E a coisa é bem simples cara, então, na verdade, eu não vou nem cobrar ao cliente isso aqui, porque, pô cara, covardia se cobrar uma pessoa. É, o que acontece? Existe uma bateria interna, né, dentro da placa-mãe, essa bateria com o tempo ela cansa, ou se você deixar a máquina muito tempo desligada, ela simplesmente descarrega essa bateria, então, ele volta às configurações de fábrica. Então, o que que acontece? É, ele trabalha com boot, boot, o FI e o Legacy, e o boot MBR, que é o boot padrão, né, o FI é o boot mais recente. Quando ele zera a configuração de fábrica, ele vai e tenta ler o boot, o FI. Só que se seu HD tiver programado para o MBR, não vai carregar o Windows de jeito nenhum, que ele não vai achar o sistema operacional. Beleza? Então, sem mais enrolação, vou mostrar para vocês aqui, rápido, como que a gente resolve esse problema. Aqui você pode ver embaixo, ó, os comandos, né, que ele te dá uma dica aqui, ó, você apertando o tab, você vai para o suíte lateral do app, dá um enter, aí você acessa o menu da máquina. O segredo tá aqui, ó, você vai descer até boot factory, eu vou aproximar aqui para vocês, gente, ó, boot factory, vai dar um enter. Nessa parte aqui de CSN, você vai dar um enter, e aqui vai passar para IES, enter de novo. Então, nós habilitamos ele aqui. No boot UFI, tá, você vai deixar ele desabilitado, e aqui no Legacy, você vai dar um enter, você vai passar para enable, você vai ligar ele, certo? Feito isso, você volta com o ESC Zinho, aqui, vai aqui até o exit, ó, exit, salva, charge, dá um enter em cima dele, confirma com o IES, e vamos ver o resultado agora. Ele pediu o F1, porque as configurações caíram de fábrica, então, acerta a hora, data, essas coisas você pode fazer depois com o Windows ligado. Tá vendo aí, galera? Resolvido o problema. E se você manter a máquina ligada, e por algum motivo você desligar ela, e voltar para essa tela, troca a bateria interna da sua placa-mãe, que provavelmente ela já não carrega mais. Mas isso aqui, normalmente, é quando fica muito tempo sem ligar a máquina, encostou no notebook, ou se a bateria descarregou de vez. Aí o cara vai dizer que foi placa-mãe para o cliente. Olha aí, resolvido. Tá vendo? Tudo funcionando. Perfeito, funcionando. Entendeu? Tá vendo aí, ó? Tudo funcionando. Covardia, né? Mas, Deus abençoe. Galera, não esquece de dar o like, compartilhar, ajudar o canal aí, e sempre que tiver dúvida, faz pedido que eu faço vídeo para vocês. Beleza, galera? Então, até o próximo vídeo e fui!